Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Santos, efetivamente são dramáticas as consequências da política direita executada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS-PP no distrito de Vila Real. Desertificação, desemprego e imigração em valores verdadeiramente assustadores são a consequência de 30 anos de política direita que tem desgovernado aquela região. A verdade é que o PSD parou as obras do túnel de Marão, uma obra verdadeiramente destruída para aquele distrito. É verdade que o PSD encerrou o Hospital do Peso da Régua. É verdade as cortagens na A24, responsabilidade direta do PSD. Mas vamos lá ver uma coisa, qual é a responsabilidade do PS neste processo? Ou a desertificação do distrito de Vila Real começou a partir do momento do dia das eleições? Não começou, Sr. Deputado. Não começou. A verdade é que o PS é responsável pelos níveis do desemprego e da desertificação que temos naquele distrito. A estratégia de megaagrupamentos, levadas a cabo pelo Partido Socialista, com o encerramento de centenas e centenas de escolas no distrito de Vila Real, que obrigam a deslocações 30, 40 quilómetros num distrito em que muitas vezes com a neve os miúdos ficam impedidos de aceder à escola, implica, por culpa do Partido Socialista, muitas crianças ficam efetivamente impedidas de aceder ao serviço à escola e, portanto, nessa medida, impedidos de aceder à educação. O PS começou e o PSD continuou com estas opções políticas. É ou não verdade, Sr. Deputado, que só em Vila Real, nos últimos 4 anos, governos do PSD, governos do PS, encerraram 442 serviços públicos, desde escolas, saúde, repartições, vários, com responsabilidades do Partido Socialista, mas também responsabilidades do Partido Socialdemocrata. Portanto, esta visão idílica de que com o PS estava tudo bem e com o PS ficou tudo mal, é uma mentira descarada que importa aqui denunciar. E não venha com o juradinho do PEC 4, com o fado da desgraçadinha do PEC 4, porque nestas opções o PSD teve sempre, mas sempre, de mão dada, com o PSD e o CDS-PP. Foi o PS que teve o voto favorável do PSD e do CDS para encerrar escolas, para encerrar unidades de saúde, para destruir o aparelho produtivo, para promover o desemprego e a desertificação. E, portanto, não venha com esse... Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado. Com esse juradinho. E, portanto, a pergunta final para concluir, Sr. Presidente, é se não acha que, afinal, PSD, mas também o PS, são responsáveis pelo Estado a que chegou o Distrito de Vila Real.